GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Chegou muito ao gol do goleiro Rodrigo, mas não conseguiu ser efetivo. E o Guarani vem numa estratégia de se defender, sair no contra-golpe, mas quando tivesse a posse da bola, fazer a bola circular, gastar o tempo com a posse da bola. E mais uma vez o Guarani vem aqui na boca do lobo e não se intimidou com a presença do torcedor, não se intimidou com o Pelotas. Uma coisa que o técnico Thiago Gomes ainda, pelo menos, não conseguiu implementar ainda no Pelotas é a postura dentro de casa. O Pelotas não tem uma postura de time mandante, aquele time que abafa do primeiro ao último minuto. Se tomar gol, meu amigo, é do jogo. Mas o Pelotas, por várias partidas, ele é dominado dentro de casa. Já foi assim na partida contra o próprio Guarani na fase de classificação, foi assim contra o Bagé, inclusive foi uma tragédia aquela partida, né? O Bagé dominou o jogo durante os 90 minutos, o Pelotas não entrou em campo praticamente. É isso que o Pelotas precisa fazer, ter domínio dentro da boca do lobo, ter domínio da sua casa. Isso faz muita diferença nesses torneios. Torneio de rivalidade, torneio de derbies locais como a gente tem aqui, o derby contra o Bagé, o derby contra o Guarani, enfim, precisa ter o domínio dentro de casa. Coisa que o Pelotas não conseguiu ter ainda nessa Copa Paulo Santana. Se acreditava, ó a mística dos minutos finais, enfim, não aconteceu. O Guarani teve uma postura muito boa defensivamente, mas não ficou só com a Buna lá atrás, não ficou todo mundo atrás da linha da bola. Engana-se quem achou isso. Inclusive, o técnico Thiago Gomes reconheceu, após a partida, a excelente postura que teve o Guarani do técnico Leco. Reconheceu também a excelente postura que teve o time do Guarani quando quis jogar. Depois do Guarani no final, a partir dos 45, né? Um a um, aí se você vai querer arriscar para tomar um gol, pode perder a vantagem. Aí o técnico Leco resolveu preservar o resultado, nada mais justo, né? Pela partida que a equipe do Guarani fez. Outro ponto interessante também tocar em relação ao Pelotas, é as entrevistas do técnico Thiago Gomes. Mais uma vez falando de arbitragem. Ele fez um carnaval antes da partida contra o Guarani, fez um carnaval antes da partida contra o Bagé, reclamando da arbitragem. Ora, companheiro! Ora, companheiro! Para sair dessa questão, para parar de reclamar de arbitragem, Pelotas tem que entrar em campo, atropelar o adversário, atropelar a arbitragem, ser campeão nessa Copa, ir para o Campeonato Brasileiro da Série B, ou para a Copa do Brasil, enfim, sair dessa situação que o Pelotas mesmo se colocou. Porque não adianta. Ir para os microfones e reclamar de arbitragem. Porque vai continuar assim se o Pelotas não pensar apenas em futebol. Esquecer a arbitragem. Fade conta que não tem ninguém apitando. Passa por cima da arbitragem. E na partida contra o Guarani, há uma reclamação do gol do Guarani, um gol de impedimento, enfim. Coisa que não aconteceu, se aconteceu é por centímetros. Não tem como bandeira ver, foi uma bola lançada, na minha opinião não estava impedido, estava no mínimo na mesma linha, o jogador que faz o passe de peito para acontecer a outra finalização. Mas enfim, houve reclamação por parte do técnico Thiago Gomes. Acho que o Thiago tem que mudar um pouco o chip. Pensar em montar o time dele, porque o Pelotas não consegue ser regular durante as partidas. Ele oscila muito. Ele vai bem no primeiro tempo, daqui a pouco ele faz o segundo tempo terrível. E numa competição em que você precisa mostrar superioridade no adversário, é interessante você ser regular na partida. E coisa que o Pelotas não está conseguindo ser regular na partida e não está conseguindo vantagens. Principalmente dentro de casa. O Pelotas não domina ninguém dentro de casa. Enfim, venceu o Guarani. Venceu, aliás, o Grêmio Vagia fora de casa, no último minuto, numa bola lançada lá para dentro da grande área. Venceu o Grêmio também, numa bola lançada lá para dentro da grande área, no último minuto. Enfim, para quem quer ficar reclamando de arbitragem, acho que tem que pensar um pouco mais em fazer o time jogar bola. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera. Aqui no YouTube é Rodrigo Narrador. No Facebook, Rodrigo Oliveira Narrador. no Twitter e também no Instagram. É arroba Narrador Rodrigo. Forte abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera, ative as notificações clicando no sininho. Forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.